Morena, boca de roja De longe estás recendendo Um beijo da tua boca Da vida que está morrendo Ai, ai, ai Ai, quem dorme Quem dorme junto tem frio E para quem dorme só Quem dorme junto tem frio E para quem dorme só Essa noite eu tive um sonho Um sonho muito atrevido Sonhei que estava deitado Na barra do teu vestido Ai, ai, ai Ai, quem dorme Quem dorme junto tem frio E para quem dorme só Quem dorme junto tem frio E para quem dorme só Morena, boca de roja De longe estás recendendo De longe estás recendendo Um beijo da tua boca Da vida que está morrendo Ai, ai, ai Ai, quem dorme junto tem frio E para quem dorme só Quem dorme junto tem frio E para quem dorme só E para quem dorme só